Não sonhar, nunca desistir, ter fé é, pois fácil não é, nem vai ser... Você é fã, né? Sou. É, só sei isso mesmo. Oi, galera, eu sou Tati Martins e sejam muito bem-vindos à sua Web TV Brasileira. E aí estão Vlogmas. Tinha que trazer Felipe aqui porque a gente já gravou pro canal dele, deve tá aí até, né? Já deve ter saído. Sim, com certeza. O seu sai quando? O nosso vídeo junto vai sair domingo. Ah, esse também. Olha que delícia. Já está no meu canal o nosso vídeo. O seu sai o quê? Oito horas da manhã? Dez. Dez? O meu vai sair três horas da tarde. Beleza, saiu o primeiro no canal dele e vai lá assistir depois desse. Quem acompanha a gente sabe, né, a minha opinião sobre os vídeos de Felipe Neto. Puta cuzão! Não? Nunca falei isso, você que tá falando, saiu da sua boca. Aí o mundo dá voltas. Quem não sabe, a gente tem uma produtora. E a gente já conhecia a Patrícia, fomos convidados a trabalhar com ela. E ela falou que seria Felipe Neto e Malmeireles. Falei, ah, que ótimo, sou profissional o suficiente. Aí chegamos aqui. Pagando bem, que mal tem. Chegou aqui, transamos. Não foi isso. Marcelo tava junto. É. Sim, lógico. Não é, Marcelo? Marcelo, dá oi pro povo, filho. Oi, gente. Tá todo mundo sem microfone porque tá cagado. Oi. Não tinha nada programado. O povo tá acostumado com a qualidade de áudio, assim, 100%. No meu canal não. É tudo cagado. Eu sei, eu sei. Eu percebo quando você grita no ouvido da gente. Poxa, eu não rio. Mas, ó, vamos direto ao assunto. Eu acho que tá todo mundo querendo saber qual que é a sua opinião sobre Felipe Neto. Porque a minha opinião sobre os seus vídeos não são as melhores. Você sabe disso. Você disse isso. A minha primeira impressão, quando eu te vi aqui, foi assim, tipo, o cara, legal. O cara foi, me abraçou. Oi, tudo bem? Prazer. O cara, tranquilo, gente. Tranquilo. Fofes, né? Fofo. Fofo. Aí eu falei, ah, não sabe quem eu sou, né? Quem sou eu na fila do pão, né, Marcelo? Quem somos nós na fila do pão? Não sabe quem eu sou. É. Aí eu falei, não vou falar nada, porque a gente tenta manter essa distância entre produtora e canal no YouTube. Tanto que eu falei pra Pathy, falei, Pathy, não quero que fique falando, ah, ela tem canal no YouTube. Porque não é legal. Ainda mais você, que é um cara huge, grande, você pode até parecer que seria algo de interesse mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente gosta, quando a gente trabalha com influenciadores, de manter essa distância. Aí fomos almoçar, gravamos uns negócios, fomos almoçar. Aí você perguntou pra mim, o seu canal é do quê? Foi a pergunta de um milhão de dólares. Aí você acendeu, assim, fodeu! Mas eu já imaginava que essa pergunta poderia surgir, né? Eu falei assim, ah, meu canal é de fofoca, inclusive, você lembra o que eu te falei? Lembro. Lembro. O que que eu falei? Você falou, já falei de você no meu canal. Ainda falei, já falei muito mal de você. Muito mal de você. Eu quis mandar essa, já falei muito mal pra ver sua reação. Aí já acendeu a luz. Não, na verdade, minha reação foi a seguinte, mais um. É, cara, o rosto dele mudou na hora. E o braço? O braço, ele cruzou o braço na hora. É. Aí depois você me explicou o que que era, eu falei, legal, aí sim legal. Porque tem gente que fala mal de mim e a pessoa não me conhece e fala sobre quem eu sou. Não, é, isso que eu sempre deixo claro. Quando vocês me mandam perguntas falando de youtubers, eu sempre falo, gente, eu tô falando deste vídeo. Do cara no vídeo. O cara fora do vídeo pode ser outra coisa. Uma coisa é você chegar e falar assim, porra, os vídeos do Felipe Neto são uma merda. Porra, o vídeo dele é uma bosta, ele é um péssimo ator, ele escreve mal pra caralho, o livro dele é um lixo. Velho, isso não me ofende em nada. Sabe por que que não me ofende? Porque você tem total direito a ter essa opinião. É a opinião. Entendeu? Você pode não ser o público-alvo do que eu faço. Ou o que eu faço pode ser muito ruim pra você, de fato. Agora, não fala que eu sou mal caráter. Não fala que eu só falo mal dos outros, entendeu? Porque aí você, além de estar mentindo, você tá falando coisa que você não sabe se é verdade. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Então, quando eu cruzo os braços, é mais de pensar, puta, mais uma pessoa que acha que me conhece. Porque vê meus vídeos. Continuo não concordando com muita coisa que ele pensa. Normal. Gente, isso é normal. Você não concorda com o que tua mãe pensa, com o que teu pai pensa, com o que teu filho pensa. Isso é normal. Mas o respeito, eu acho que é primordial. Mas é isso, porque a gente tá vivendo uma fase hoje no Brasil, as pessoas não estão respeitando a opinião. Porque a gente virou um negócio de um contra o outro muito grande. O Brasil é o país do futebol, né? Então, assim, é o país do flaflu. Tudo você tem que ter uma opinião e você tem que odiar quem pensa diferente. E aí vira essa coisa de tucano contra a petralha, direita contra a esquerda. Se você não concorda com o que a pessoa pensa, ela se torna sua inimiga. E não é, velho. Não é. A pessoa pode discordar e ser brother e almoçar junto. Mas aí eu fui entendendo um pouquinho. Porque eu fui perguntando, assim, tudo que eu queria, que vinha na minha cabeça, eu metralhei, né? Falei, fui perguntando. Mas por quê? Como? Onde? Por que voltou do jeito que voltou? E tal. E fui entendendo um pouco como gira a cabeça dele. E, cara, na boa, vocês me conhecem. Quem acompanha o canal conhece. Eu não... Eu falo o que eu tenho que falar. Aplaudo quem eu tenho que aplaudir. E o cara é muito gente boa. Ó. Juro. O cara é muito gente boa. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão... Ainda eu falei pra ele, falei, mas Felipe, cara, se eu não te conhecesse no vídeo, eu não ia falar que você é aquele cara do vídeo. Por que você tem esse outro approach? Pode falar o que você falou? Pode. Aí ele falou, meu, eu sou um ator. Ele falou, pra mim é o maior elogio. Você lembra disso? Quando eu falo, meu, você, pra mim, é outra pessoa. Ele falou, meu, esse é o maior elogio. Porque quer dizer que eu desconstruo quem eu sou e consigo construir uma outra coisa. Quando eu ligo a câmera, eu sei que eu tô trabalhando. Eu preciso ter uma persona ali e não é, tipo, ah, eu tô interpretando, sou um grande ator, estou aqui fazendo uma performance. Não. Eu preciso ter algo interessante. Ele falou assim pra mim, se eu fosse do jeito que eu sou, eu ia ser boring. Ninguém ia assistir, velho. Porque eu ia ligar a câmera e eu ia ficar, tipo, oi, gente, tudo bom? É assim que eu sou na vida real. Converso. E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Pô, eu gosto muito de fazer vídeos e, pô, a Tati é muito legal, porque eu gosto muito da Tati. A Tati é a maior gente boa. A gente almoçou várias vezes. Marcelo, um puta cara bacana. É, né? Quem ia se interessar por isso? De eu ficar falando assim, entendeu? Não, tanto que muita gente me escrevia assim, meu, como é que você vai aguentar? Como é que você tá aguentando o Felipe Neto gritando no seu ouvido? Cara, o cara não grita, não é? Porque a gente fica com aquilo na cabeça. O cara é assim e o cara não é assim. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo, primeiro, porque ele chamou a gente pra cobrir um buraco, né? No canal dele. Se você não assistiu, vai lá assistir. Saiu hoje. Então, ele usou a gente, tá? Eu me aproveito das pessoas. Então, agora eu tô usando ele também, porque eu acho que eu deveria dar uma satisfação pra vocês que estavam me perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Você pode ver que, assim, eu não postei, a gente tirou foto junto, toda a equipe, eu não postei nada. Por essa, essa, essa separação que eu faço entre produtora e web. Não é porque a porra não vai postar a foto comigo. Não, não tem nada a ver. Por essa separação, posso postar depois que o trabalho terminar. Quem sou eu pra postar uma foto de um trabalho que tá acontecendo? Pra vocês entenderem, porque às vezes as pessoas não entendem isso. E você pode ter certeza de uma coisa. Vai ter gente aqui nos comentários falando que você arregou. É, né? Você arregou, conheceu pessoalmente, mudou. Porque a pessoa, ela odeia o público, né? Odeia que você fale pra ele assim, velho, você tá errado em odiar. Ah, mas aí fudeu, porque quem conhece, a benção padrão, quem conhece a gente sabe que eu não vou conforme a multidão. Eu tenho a minha opinião e foda-se. Entendeu? O povo, quem acompanha sabe. Quem não acompanha pode até pensar isso. Mas eu vou falar o quê? Que eu odiei o cara? Se não é verdade? Pois é, exatamente. Mas a pessoa espera isso, né? Exato. A pessoa se fala, porra, e agora? Cadê a treta que eu queria? Cadê a porradaria que eu queria? Entendeu? Não tem isso. Você se fudeu. Não tem. Apesar de ter tido esse primeiro impacto dele saber... Ah, e depois você falou assim, ah, você é aquela menina que fez o vídeo da Marcela Tavares. Isso, que vídeo genial. Falei, foi a única que eu mandei tomar no cu. O resto, foi. Foi genial. Aquele vídeo tem que ficar pra posteridade. Aquele vídeo foi maravilhoso. Pra você ver, eu assisto muito pouco YouTube. Muito pouco. Tá aí uma revelação. Acho que eu nunca falei isso. Eu vejo muito pouco canal de YouTube por falta de tempo. Quando você decide fazer vídeo todo dia, meu amor, você não vai poder fazer muita coisa da sua vida além de gravar, editar, escrever. E eu vi esse vídeo. O que significa que esse vídeo passou muitas barreiras. Porque eu consumo muito pouco. Então, assim, foi um puta vídeo foda. Foi uma visão muito boa que você teve da parada. Sabe por quê? Porque você não ligou a câmera e o seu objetivo era atacar a Marcela. Não era, nenhum. E isso é o que eu faço também. É, e isso é o que eu faço também que as pessoas confundem. Por que o Não Faz Sentido faz tanto sucesso? Pô, Felipe Neto só falando mal dos outros. Porque quem me acompanha sabe que eu não faço isso. Sabe que eu não ligo a câmera pra atacar e ofender gratuitamente. Nunca fiz. Nem na época do Não Faz Sentido. E você fez isso. Você não tava atacando gratuito. Você tava ali dando sua opinião sobre uma situação séria que aconteceu, sabe? Não se pode fazer aquilo. Você tava meio que puxando orelha. Não, e ali eu levei pro pessoal. Porque eu moro aqui há 16 anos. Eu limpei muita merda. E eu senti que você deu um puxão de orelha de mãe, assim. Mas eu sempre faço isso. Porque é um natural. Eu sou mãe, né? Não, eu não consigo entrar na minha cabeça que você tem um filho de 19 anos. Cara, eu sou criança, velho. É tipo, é minha idade, assim. Você é praticamente... Cara, o cara é veiaco, cara. 28 anos. Vou fazer 29, verdade. Tô quase 29. E eu olho pra você e eu vejo uma pessoa da minha idade. Você é uma brother da minha idade. Você tem três filhos. Eu fico, velho, que isso? Caralho. Um moleque de 19 anos. Como é que pode uma porra dessa? Ah, é verdade. Ah, mas olha, eu amei. Eu também. De verdade te conhecer. Eu também, de verdade. Mas eu sou foda. Eu sou foda. O Marcelo só faz as melhores observações. Não, o Marcelo, ele só faz as observações. Eu gostei pra caralho. Eu não sabia quem ia receber a gente aqui. E... Tanto que, pô, quando o Marcelo recebeu a gente no meio, que foi lá me receber no aeroporto, eu não fazia ideia. De jabiraca, mano. De jabiraca, tá com a mano. Foi só, tipo, e aí, prazer. E, cara, isso é uma coisa que acontece muito no real quando a gente grava. As pessoas que, sem igual, parece que tem um imã de pessoas boas, assim. Vocês fizeram parte disso. Então, eu tô muito feliz de ter conhecido vocês de verdade. Vocês são foda. E eu torço muito agora pro canal de vocês explodir e dar super certo. Sabe qual que virou o apelido dele pra mim aqui? Papai. É. Que ele ficou cuidando de mim. O cara não sabe fazer café, velho. O cara não sabe nada. O cara não sabe fazer uma fucking sanduíche. Um pão com ovo. Meu defeito. Esse é meu defeito maior defeito da vida. Da vida. Faz nada. Sabe por que? Eu fui criado por uma mãe e uma avó de cultura portuguesa. Você tinha gato. Não. Ah, tem visto? Ter gato? Eu sou alérgico. Mas elas, a cultura portuguesa do norte de Portugal, é uma cultura muito machista. E essa cultura, eu fui criado como, tipo, o homem não limpa, não lava, não cozinha, não pode. Mas gosta de cacetinho. Mas não que a mulher tenha obrigação. Tanto que eu não pedia pra mamãe, pedia pro papai. Sim. É. Né? Você viu que eu não é machista. É uma questão de incapacidade. Baby Neto. Baby Neto. Ficou Baby Neto. Foda. Foda. Mas você é um coração muito bom, viu, gente? É verdade. Não leva a mal, não. Cara, é muita gente boa. Tchau. Não leva a mal é ótimo, né? Não leva a mal, não. Mas ele tem um puta coração legal. Mas ele tem um puta coração. A pessoa é inteligente. A pessoa é culta. Se inscreve no meu canal, por favor. Tá precisando. Se chegar a 8 milhões. Beijo. Obrigada. Viu? Brigadão. Beijo. Faz morrinho. É nóis, baby. É nóis. É nóis.